Tô achando que eu conheço o senhor? Eu conheço o senhor. Faz assim. O quê? É o senhor. É o senhor. Olha aqui, ó. Tá famoso. Tá aparecendo no jornal e tudo. Quem é que botou essa foto minha aqui? Não foi eu que mandei isso aqui não, hein, gente? Esse papo aqui não é meu não, hein? Papo? Papo furado é esse seu, né? Como é que o senhor fez isso com os pobres dos velhinhos? Eu não fiz nada com o pobre nenhum, gente. Eu não fiz nada com o pobre. Eu tô precisando vir pra cá. Eu tô tentando me salvar de uma história aí. Como é que é o seu nome? É dona o quê? É dona Maria Joana da Anunciação Prazeres. Tá longo isso. Pode me chamar de dona Jo. Dona Jo é melhor. Dona Jo... Ah, por isso que é pensão da dona... Da dona Jo. Ah, genial. É. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tô precisando ficar aqui, dona Jo. Você não tem um quarto pra mim, não? Não, quarto tem, mas não pro senhor, né? Aqui nós não temos cota para ladrão. Eu não sou ladrão, gente! Eu não sou ladrão! Eu trabalhava numa empresa. Nego robô! Eu era sócio! Eu sou ladrão! Tá vendo?!